Eu sou o professor Sérgio Cariucho da Fronteira, do canal Solução Educar Praia. Nosso foco é educação e cultura. Estamos aqui fazendo programa do projeto Voz do Povo na Educação, falando diretamente da Praça Silveira Martins, também chamada Praça do Coreto, na cidade de Bagé, Rio Grande do Sul. Viremos conversar com as pessoas, para que elas nos deem opinião sobre como foi a educação delas, o que elas acham que vem acontecendo. Tá bem? Então, um bom dia pra todos e vamos fazer as entrevistas. Ok, oi, tudo bem? Tudo bom? Qual é o seu nome? Tá aí, né, Silveira? Qual foi a matéria, a disciplina que você mais gostou na escola? Matemática. Gostou de matemática? Matemática é importante. Por que você gostou de matemática? Porque pra tudo na vida, a matemática está sempre presente. no dia a dia, no trabalho, na escola, até com os filhos. Matemática é essencial. Qual foi que você menos gostou? Português. Você não gostou de português? Português é complicado, gente. Mas você fala direitinho, viu? Pra quem não gostou de português. Português me deu trabalho. Eu me esforcei bastante para estudar português. Mas por que exatamente essa dificuldade aqui em português? Talvez mais pela dificuldade de expressar as palavras, entendeu? Ou o significado das palavras. Mas você se expressa muito bem. Ah, agora eu aprendi, mas no início foi complicado. Então valeu o aprendizado. Valeu, valeu, valeu. Valeu o esforço. O seu aprendizado na escola lhe proporcionou o conhecimento que você usa no seu dia a dia, no trabalho e em outras situações? Diariamente, diariamente. Qual foi o professor que você acha que mais influência, se quiser falar ou não, se quiser não fala? Eu tive um professor de matemática, justamente ele de matemática. Um professor de matemática. Que me deu bastante moral. Precisei. Eu tinha dificuldade em Pirão. E aí ele estava comigo sempre ali. Ele soube me motivado. Soube me motivado. Soube me motivado. Ele fez eu aprender de um jeito que eu gostei de matemática. Eu comecei a gostar em Pirão. Você já considerou voltar a estudar? Para revisar, fazer uma revisão? Já tentei. Já me contentei, mas não consegui. Conselhante. Você acha válido os vídeos na distância para os canais como o nosso? É válido, com certeza. Eu não acho tão eficaz quanto o presencial. Entendeu? Mas é válido. É uma opção. Com certeza. E bem viável. Você gostaria de acrescentar alguma coisa? Talvez um abraço para amigos que podem ligar. Ah, tranquilo. Mandar um salve para o pessoal de Pedras Altas na minha cidade. Pedras Altas. Olha aí. Um abraço para o pessoal de Pedras Altas. Estamos juntos. É isso aí. Estamos juntos. É isso aí. Está certo? Olha, muito obrigado. Como é seu nome? Meu nome é Lizerene. Lizerene. Oi, Lizerene. Tudo bem? Sim. Lizerene, qual foi a matéria que você mais gostou na escola? Foi a matemática. Pessoa de matemática. Olha que interessante. Tem certeza que o pessoal deteste a matemática. Acho que é mais fácil. Olha só. Por quê? Porque foi mais fácil. Foi mais fácil. Olha só. Qual foi que você menos gostou? Detestou? Não quero ver na minha frente. Mais ou menos foi uma história. História mesmo. Foi de história. Você não gostou de história. As coisas tão ricas. Olha, chegando a batemática ali. Não gostou não. Não gostou nem definitivamente. Tem algum motivo especial para isso? Não. Não gostou mesmo. Você nem está simpatizando alguma coisa, simpatizando mesmo. A gente fica mais soltado ali. A gente fica na cama da mesa. Mas é, gostei dessa matéria e é tão bonito. O seu aprendizado na equipada, não se propôs um bom conhecimento que você usa no dia a dia, no trabalho ou em outras situações? No trabalho, mas não vai ter conhecimento, né? Mas não vai ter conhecimento. Não vai ter conhecimento de estudar, de... Não vai ter conhecimento. Não, mas ajuda. Mas ajuda bastante. A ajuda bastante. A ajuda, tá. A professora que mais me... Se quiser dar um nome, se não quiser, não dá. Não se lembra do professor. Ela não se lembra do professor. Meu Deus. Já considerou voltar a estudar, fazer uma revisão, fazer uma outra carreira? Ah, é tipo, fazer uma faculdade, não está aqui? É, sim. Sim, eu tenho que pensar em fazer uma faculdade mais adiante. É, você acha a base do mundo que você vai te mostrar no canal, que você mostra, por exemplo? Eu vou lhe dar o cartão, para você. Olha, aqui, ó. A base vai te ver, eu vou te mostrar aqui. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Talvez um abraço para amigos de material. Por favor. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Olha, muito obrigado. Tudo bem? Tudo bem, senhor. Tudo bem? Bom, senhor, senhor, Sérgio, cariúcho da fronteira, tá? É gaúcha, dosta. Ah, não sou muito bem, não sou bem. Qual é o seu nome, por favor? É, Silene. Silene? É. Qual foi a matéria, a disciplina que a senhora mais gostou na escola? Ah, é bastante tempo, né? Ah, é, a história ou biografia, as coisas. É, isso não tem idade. É, é, a gente esquece, é. E com essa pandemia a gente esquece de fugir, eu fiquei mal. E por que a senhora gostou mais de história, se lembra? Ah, a história do Brasil, né? É, até o Silveira Marcunza ali atrás, né? Só foi a que a senhora menos gostou, detestei. Sim, a matemática é brava, né? Não gostou de matemática? É bom, mas é o que eu sabia, né? O seu aprendizado na escola lhe proporcionou conhecimento que você usa no dia a dia, no trabalho? Ou usou no trabalho, a senhora foi aposentada? É, eu sou aposentada hoje. Mas a senhora usa isso no dia a dia, o que a senhora aprendeu na escola? Sim, tem que usar, né? Tem que saber as coisas, as contas, sem pagar, né? Sim, então lhe ajudou, né? A matemática é que a senhora não goste. Ah, é, a minha senhora não gostou, é, também. Mas ajuda, né? Ajuda, ajuda, é. Qual foi o professor que mais me influenciou, a senhora se lembra? Ah, não me lembro, senhora. Fala, eu estou tão esquecida da cabeça dessa pandemia lá, que eu não me lembro. Sinceramente, não me lembro. A senhora já considerou voltar a estudar? Pois é, eu tenho vontade, mas eu sempre tenho vergonha de voltar de novo. Mas por que vergonha? Eu vou ter essa oportunidade, eu tenho vontade de seguir. A senhora quer realmente voltar para a estudar, né? É, vai, é. A senhora acha válido o uso de ensino à distância? Ah, eu não sei, eu acho, será que não é? A senhora não conhece, né? Eu vejo, só vai lá e vê na televisão, né? Mas deve ser, por não, não sei. Vai ficar distância, não sei. Eu acho que não é, eu acho que o bom é a gente estar presente, né? Eu acho. Estar presente nas coisas, vendo, né? Eu acho que é isso. A senhora gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Talvez um abraço para amigos e familiares? É, um abraço para todo mundo, para a gente de saúde, para todo mundo. Essas coisas aí. Tá, então... E a coisa, as coisas, tudo normal, né? Está brava com isso. Por certeza, por certeza. Aí, desculpe alguma coisa, tá? Não, desculpa, pelo amor de Deus, a senhora... A senhora está... Eu estou com a... Nada que agradecemos. Espera aí, estou terminando. Só mais uma coisinha. Tá. Muito obrigado, antes de mais nada, tá? Tá, merece. Desculpe alguma coisa. Não, que nada, foi maravilhosa. Não, que nada, foi maravilhosa. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti